Talvez você não tenha na sua faculdade. Talvez seu professor não mostre. E talvez ele mostre. Talvez ele te explique. O certo é ele explicar de onde vem a derivada. Por que esse é o certo? Porque é o seguinte. Você concorda comigo que dá um trabalhão danado para derivar x ao quadrado? Porque eu consegui a inclinação de x ao quadrado. Dá um trabalho. Um trabalhão danado. Então teve um camarada... Deixa eu pôr esse 2x mais zero para cá. Para baixo. 2x mais zero é igual a 2x. Teve um camarada que no mesmo dia... Ele pegou e falou assim... Nossa! Dá muito trabalho ficar pondo no limite esse negócio. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma tabela. Eu vou pegar... Vou colocar um monte de função dessa forma. E vou criar uma tabela. Então ele pegou lá e colocou... Olha a função... x elevado a um número. Um número qualquer. E ele descobriu que a derivada dessa função é... Toma o número. Mantenha o x. E tira um do expoente. Nossa! No limite, né? Vou puxar um pouquinho para cá. Ficou muito apertado. F de x igual a x elevado a um número. Qual é a derivada? Toma o número. Caraca, estou com dificuldade. Toma o número. Mantenha o x e tira um do expoente. Ele pegou e colocou a função seno ali. Seno de x. E descobriu que a derivada vai ser cosseno de x. Ele pegou e colocou a função cosseno de x. E descobriu que a derivada é menos seno de x. Ele pegou e colocou a função e elevada a x. E descobriu que a derivada é o próprio e elevada a x. E ele pegou e colocou a função ln de x. E descobriu que a derivada é um sobre x. E aí ele foi colocando função. Colocando função. Colocando função. Neste limite. E criando uma tabela. Então, meu querido. O seu professor não acordou. E estava lá uma tabela no tênis dele. E ele abriu. E falou, nossa, que é uma tabela de derivadas. Não. Alguém pegou e foi pondo função nesta fórmula. E desenvolvendo essa tabela. Essa tabela vem dessa fórmula. Que vem dos limites. Que eu comecei a falar com você na segunda-feira. Eu vou apagar aqui a derivada pela definição. Eu vou apagar porque eu preciso de espaço. Mas a gente vai continuar essa tabela. Então, essa tabela vem de algum lugar. Certo? Da derivada pela definição. Elevado a x. Seno de x. Cosseno de x. A função. Tangente de x. Que é secante ao quadrado. A derivada. A função constante. O que é constante? Uma coisa que não tem x. 3. 3 é constante. Ele não varia. A derivada é 0. E assim vai indo. E assim vai indo. Vai preenchendo essa tabela. Vai preenchendo essa tabela. Vai preenchendo essa tabela. E toda vez que eu quiser resolver uma derivada. Eu não resolvo mais o limite. Eu consulto a minha tabela. É por isso que você tem a tabela. Para você não ter que resolver aqueles limites.